Voltamos agora com Saúde para Todos. Hoje quem está dando entrevista é a Marli Haas, que ela é presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui de Timbó. Marli, eu queria saber para a mulher que já teve câncer de mama, que já fez a mastectomia, por que ela deve procurar a Rede Feminina? Olha, nós na Rede Feminina damos apoio à mulher para que ela possa evitar uma reincidência de câncer de mama e para isso nós oferecemos a ela a terapia coletiva. Por quê? A mulher, quando passa por essa cirurgia, por causa do seio ser uma parte do corpo que é bem feminino e é também bem envolvido com a sexualidade, com certeza a mulher, a autoestima dela abaixa, como qualquer pessoa que perde qualquer órgão. E então nós damos uma assistência para ela para que ela possa superar esta fase e aceitar a sua realidade sem perder a sua identidade, sem perder a sua autoestima. Então nós oferecemos para ela diversas atividades para que ela possa ficar bem, por quê? Quando se retira a mama, retira-se também as linfas que ficam aqui, as glândulas embaixo das axilas. E esse braço do lado mastectomizado, ele fica sem resistência, sem imunidade. Então ele precisa de cuidados especiais a vida inteira, tá? Então nós oferecemos o quê? Inicialmente a terapia coletiva, que é uma troca de experiências e de conversa, que ajuda a mulher a se integrar naquele grupo e a perceber que ela não está sozinha nesse barco. E depois então ela faz a drenagem pneumática, que a gente popularmente chama luva, onde ela coloca o aparelho e tem uma luva mesmo, azul, onde é inflada através de eletronicamente por esse aparelho e ajudando a melhorar a circulação desse braço. E nesse braço ela tem que ter todos os tipos de cuidado. Não usar anéis, nem relógio, nem pulseira, nem tirar a pressão, nem carregar peso, nem pegar peso, certo? É o mínimo de peso possível, tá? Então ela vai aprendendo a lidar com o neném dela e normalizar a sua vida. Depois então ela recebe também a fisioterapia, que é a massagem manual. Ela tem, também é controlada a medida do peso e do braço, porque a gente conscientiza através de encontros e de palestras o quão é importante ela manter o seu peso, ou não aumentar de peso, tá? E também, ou reduzir também, se for necessário, e também manter as medidas do braço para evitar o edema, que é aquele inchaço. Porque uma vez inchado, é o braço muito difícil voltar ao normal. E, infelizmente, alguns médicos só recomendam que ela procure a rede se o braço inchar. Mas a gente faz o ferente, né? E, graças a Deus, temos muitos médicos que, apesar de nós não sermos profissionais da saúde, mas a gente sabe que é necessária a prevenção, tá? Então, nós até aqui fazemos um apelo aos médicos que, quando a gente vai atender a mulher na rede, a gente antes pede para ela buscar junto ao médico uma declaração de que ela pode ou não fazer a luva. Só ele deve, tecnicamente, dizer isso. E nós não podemos fazer isso sem autorização do médico. Bom, então, é assim. E depois, ela recebe o apoio psicoemocional. Se ela está em crise psicológica, nós fazemos um atendimento profissional, individualizado. E nós também temos a yoga, que é para ela melhorar a sua postura, a respiração e o relaxamento, que faz muito bem a todos. E também temos a terapia ocupacional, onde elas fazem trabalhos manuais, que está bem no inicinho, está iniciando, mas elas estão bem empolgadinhas para fazer. E ali, forma-se, então, uma família, certo? Elas formam uma família, laços de amizade bem profundos. Nós fazemos passeio, nós temos também, deixa eu ver aqui o que nós temos. Eu acho que é isso aí, tá? Nós proporcionamos a elas momentos de alegria, de descontração. Elas contam casos, contam piadas e ficam muito bem. Ah, nós também proporcionamos para elas transporte, tá? Então, aquelas que têm dificuldade de chegar até a rede, por qualquer motivo que ela nos justifique, ela tem acesso a transporte para chegar ali e fazer o seu tratamento. Elas vão toda semana, elas já estão conscientes dessa necessidade e vão muito bem. As que não frequentam, estão realmente perdendo e às vezes ficam em casa deprimidas e com poucos recursos, elas dizem assim, ó, eu estou bem, certo? Mas elas ficam bem, mas quando surge o problema, muitas vezes, ali que elas vão procurar. Mas a gente convida e aconselha que todas venham procurar antes de surgir algum edema. É isso então, Mani, queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Queria deixar algum recado para as mulheres mastectomizadas, alguma coisa assim? Olha, eu quero deixar recado para todas as mulheres, todas as mulheres. Cuidem-se, busquem uma qualidade de vida. Qualidade de vida significa aquilo que a gente falou, alimentar bem, dormir bem, fazer das suas 24 horas no dia, 8 para trabalhar profissionalmente, 4 para trabalhar no lar ou no estudo, 8 para dormir, 2 para se cuidar, 2 para se cuidar, certo? É mais ou menos isso, né? Programe seu dia, tenha momentos de lazer, de descontração e façam a mamografia, lutem por esse direito, tá? Mamografia é lei, é direito de toda mulher. Busquem o seu direito e façam a mamografia a partir dos 40 anos e se cuidem quando houver hereditariedade, ou seja, quando tiver qualquer caso na família, busquem se cuidar já mais jovem, tá? E é isso aí. Todas as mulheres estão convidadas e aquelas que já fizeram uma cirurgia, ou seja, retirada parcial ou total de mama, venham até a rede. Nós podemos recebê-la com muito carinho e realmente é gratificante o trabalho que a gente faz e podemos ajudá-la a ter uma qualidade de vida melhor e queremos... Eu queria fazer um apelo à comunidade. Posso? Pode. Nós estamos, junto ao Tubo Rosa, lançando a campanha Mulher Prevenida. É que, devido a nós estarmos ampliando os nossos trabalhos, né, nós precisamos, necessitamos mesmo de uma sede própria. Nós temos o espaço cedido pela prefeitura, mas ele não é adequado, nem tamanho, nem local. E nós precisamos construir a nossa sede. E para isso nós pedimos que qualquer pessoa deposite qualquer quantidade na Caixa Econômica Federal ou através da lotérica, na conta 0809-022-1456. E depois você apresenta o seu comprovante na rede, nós vamos conceder um recibo de doação que você pode deduzir do seu imposto de renda. Então nos ajude a salvar vidas. Muito obrigada. Muito obrigada. Até a próxima quarta-feira.